Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, no vídeo de hoje temos algumas atualizações aqui de alguns aplicativos da MIUI 12.5 Beta China que a gente já pode instalar aí no nosso Xiaomi Global sem nenhum problema, sem precisar de root, sem precisar de bootload desbloqueado, nada disso, beleza? O link para download está aí na descrição do vídeo e aqui temos a atualização do novo painel de volume, como vocês estão vendo aí, bem otimizado, sem lag nenhum, funcionando tudo perfeitamente em português do Brasil, certo? Você pode instalar aí no seu dispositivo na ROM Global sem nenhum tipo de problema. Lembrando que o novo painel de volume, ele só funciona na MIUI 12 Android 10 e MIUI 12.5 Android 11. MIUI 12 Android 11 não funciona, beleza? Temos também a atualização aqui da MI Gallery versão 2.2.20.10, só que a MI Gallery para vocês aí que estão na ROM Global vai ficar em inglês, certo? Para mim aqui está em português porque eu estou utilizando um módulo para traduzir aqui a MIUI 12.5 Beta China, certo? Então se você tem dificuldade no inglês, já estou avisando aqui no início do vídeo para você nem instalar aí no seu dispositivo, beleza? Então vai estar aí na descrição o link para download e a gente vai fazer a instalação aqui, vou pegar o K20, para isso vamos entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos. Aqui temos a nova MI Gallery, vamos colocar para instalar, beleza? E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês aí como que faz para desinstalar as atualizações, caso vocês tenham algum tipo de problema. Para mim aqui 100% funcional, certo? Sem nenhum problema, tanto o painel de volume quanto a MI Gallery. E espero que para vocês também não tenha nenhum tipo de bug, certo? Já instalei a MI Gallery e aqui nós temos o System Wii Controls, que é o painel de volume, o aplicativo responsável pelo painel de volume, beleza? A versão anterior era a 1.0.1.80 e agora está indo para 1.0.2.10. Então a gente já fez a instalação aqui, pronto. Vamos acessar aqui o painel de volume, como vocês estão vendo aí, sem nenhum problema, 100% funcional. Tudo direitinho, aqui você pode deslizar aqui, ó, né? E estipular o tempo aqui que você quer que fique no não perturbe, no modo silencioso e tudo mais. Então 100% funcional aí, sem nenhum tipo de problema, certo? É só instalar e já vai estar atualizado. Vamos entrar aqui na galeria e aqui nós temos essa nova aba aqui, que na verdade não é nova, né? Eles repetiram lá a Xanjlog, não sei o porquê, mas colocaram lá como fosse novo e tudo mais. Então eles otimizaram aqui essa atualização. Eu reparei que entrou alguns recursos aí, comparado à versão que estava instalada aqui no K20. Na verdade são alguns filtros, né? Que eu vi aqui, principalmente aqui, ó, nessa primeira opção popular, né? Comparado à versão 19, se eu não me engano, da galeria aí, né? Mas você tem aí vários recursos disponíveis aqui. Todo o layout novo que a gente já conhece e tudo mais, né? Muitas opções aqui e está aí a galeria atualizada. Para você que não gostou aí e quiser desinstalar as atualizações, Vem aqui, ó, em apps, aqui gerenciar apps, procura pela galeria, vai estar como gallery, que está em inglês e aqui clica em desinstalar as atualizações. E o painel de volume agora, galera, para desinstalar, ele está aparecendo aí como plugin, você tem que digitar aí, ó, plugin da UI do sistema, né? Ele é esse aqui, como vocês estão vendo, ó, a versão 1.0.2.10 E aí é só clicar em desinstalar as atualizações. Então mudou o nome aí, beleza? Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.